Fala meus queridos, mais um vídeo aqui na Aquarium Monster Shop, hoje iremos falar sobre fertilizantes de aquários plantados. Qual é o fertilizante mais importante que você pode utilizar no seu aquário plantado? É uma pergunta que eu recebo com uma frequência enorme e hoje eu trouxe também um aquapaisagista muito experiente, multicampeão. O cara é brabo demais, tá aqui do meu lado, ele, o Diego. No crossfit, no crossfit, estamos falando de crossfit, não é o Diego Pérez, é o Diego Ribeiro, aqui na Aquarium Monster Shop. E aí, Diego, belezinha? E o aqua invade a Monster Shop. É isso aí, filho, é isso aí. Diego, vamos falar hoje aqui nesse pós-Riff Day, né? Acabamos de chegar do Riff Day, empolgadíssimos para filmar esse vídeo aqui nesse aquário maravilhoso, o Adac 60p montado pelo campeão mundial. Luca Galarraga. É isso aí, responsa aí. Tem nome. Responsa. Vamos falar hoje, Diego, dos nutrientes mais importantes. Tô certo? Nutrientes mais importantes? Os nutrientes mais importantes, eu diria também os que são mais consumidos, né, pessoal? E muito, assim, as coisas que envolvem fertilização estão sempre mudando. O jeito de fertilizar, ele tá sempre sofrendo modificações ou retornando a características que já tiveram, né? Modos de fertilizar que ficaram esquecidos por algum tempo, e isso vai retornando, né? Então, eu tenho mudado bastante no jeito de fertilizar os aquários, né? E hoje a gente vai tentar mostrar para vocês aqui essa filosofia. E nada melhor do que esse aquário fuada, né, Matheus? Sim. Para a gente demonstrar. E se a gente está falando de aquário fuada, obviamente, né? Vamos falar de fertilização ada, né, galera? Exatamente. Bem, vamos começar então, Diego, já que, assim, não está 100% correto falar nutrientes mais importantes. Até porque todos os nutrientes, independente da planta, né, todos os nutrientes são muito importantes, né, para as plantas. Exato, a gente só... o que a gente pode determinar é quantidade, né? Quantidade em plantas, né, as plantas às vezes consomem mais determinado nutriente ou menos. Então, aí as pessoas acham que são mais importantes porque você tem que colocar mais vezes por semana no aquário. Não, todos os nutrientes são importantes, né? O que muda é a dose, mas para a planta se desenvolver e ficar bonita com perfeição, né, a gente precisa saber as quantidades ideais para fertilizar. Maravilha. Então, vamos começar, então, com os nutrientes que são mais consumidos pelas plantas. Exatamente, os macronutrientes. Assim, como a gente está falando de fertilização ada, Matheus, Eu vou começar logo pela grande diferença, eu diria, né, entre as outras linhas de fertilização. A ada, ela tem uma filosofia de não usar nenhum fertilizante à base de fósforo, né, o fosfato. Por quê? Eles entendem que a própria alimentação, né, que sobra, alguns grânulos ali, peixe que o peixe não consegue comer, e as fezes que são realizadas pelos animais já é o suficiente para aportar o fósforo que o aquário necessita. Isso dentro da linha de fertilizante da ada, né? Dentro da linha de fertilizante da ada, né? Então, assim, eles não têm um fertilizante à base de fósforo, ok? Porque eles acreditam que os próprios animais que estão ali no ambiente já consigam ofertar os fósforos para manter o aquário e a saúde das plantas. Mas falando assim, de um modo geral, outras linhas de fertilizante possuem o fósforo, né, dentro da sua, da linha completa ali, né? Sim, a grande maioria em fósforo isolado. Isso realmente é uma característica da ada e, ultimamente, eu tenho estudado bastante sobre isso. Eu já estou fazendo testes lá no Rio de aquários que eu cuido, né? E eu não tenho usado fertilizante à base de fósforo e tenho tido sucesso, né? Então, assim, prova que é algo que funciona. Então, se a gente pode economizar tendo um investimento a menos, né? Cara, isso sobra grana para a gente investir em outras coisas, né, Matheus? A gente sabe que os produtos importados, eles são caros. Às vezes você quer ter aquele peixe, né, que é mais raro. Então, se você reduz um item de consumo, né, que é um consumo constante, que é o fertilizante, a gente acaba sobrando um pouquinho mais de grana para investir em outras coisas, né? Então, sem dúvidas, sem dúvidas, então, o fósforo é um macronutriente, é um nutriente muito consumido. É um dos três principais, né, um dos três macronutrientes. A gente tem o fósforo, o nitrogênio e o potássio e é isso, né? A linha de fertilização ada, ela preconiza que não há necessidade, desde que você, obviamente, né, tenha uma composição boa de peixe, uma quantidade ideal, uma frequência de alimentação regular. Então, isso já é o suficiente para aportar o fósforo que o aquário necessita. Maravilha! Além do fósforo, nós temos outros dois. Qual é o segundo que você vai estudar? Um boquitinho, que eu gosto bastante. Ah, já sei até qual é. Qual é? Já sei, potássio. Potássio. A minha fertilização, né, independente de usar o produto ada ou de outra marca, a fertilização que eu, Diego, costumo fazer nos meus aquários, ele é baseado em uso de potássio, eu diria, até um pouco acima do que os outros aquapazistas usam. Eu, nos meus aquários, eu costumo usar, dependendo da massa vegetal, de duas a quatro vezes por semana, né, o fertilizante à base de potássio. Então, esse aqui é a apresentação, né, do potássio da ada. Ele é um produto isolado, nesse frasco aqui contém realmente só potássio. E, assim, a apresentação do produto, né, gente, sensacional. Diferente, certo, né, Carlos? Você tem um perfume, um creme. Você tem esse pumpzinho aqui que é espetacular, você não precisa ficar virando em tampinha, às vezes suja ou entorna, né. Então, assim, cada pump corresponde a 1 ml, está bem fácil de usar. E o potássio, na minha opinião, entre os três macros, são o que as plantas mais necessitam, né. Então, é o que eu costumo fazer, de duas a quatro vezes por semana, usar o fertilizante à base de potássio. Perfeito. Bem, agora vamos para o terceiro nutriente mais importante, que é o nitrogênio. Nitrogênio. A ada também tem um produto específico, né. Esse produto aqui é um produto somente à base de nitrogênio. As outras empresas também possuem, ok. E esse aqui eu costumo usar, Matheus, geralmente uma vez por semana, tá. Já é o suficiente para eu cumprir com o que eu acho necessário para as plantas, né. Então, assim, obviamente, tudo vai de acordo com a necessidade do aquário. É o momento que você quer fazer a planta ficar mais colorida. Esse é um nutriente de crescimento, né. Então, se você coloca mais vezes, a sua planta vai crescer mais rápido. Se você coloca menos vezes, a planta cresce mais devagar e, consequentemente, fica mais colorida. Então, é o produto que eu costumo usar uma vez por semana só para ter o resultado. A galera já conhece os meus aquários, né. Gosto muito de planta colorida e tal. Então, uma vez por semana é o suficiente para aportar o nitrogênio necessário sem que as plantas sofram demais com a falta de nutriente. Mas acredito que há quem dose mais vezes. Pode ser que tenha um encontro sacoapais agistas que dose duas vezes por semana, né. Eu acho que seria uma frequência máxima, né. Eu não colocaria mais do que duas vezes por semana o fertilizante à base de nitrogênio. Até porque o risco até de dar um susto de água no personal também. Exatamente, né. Você tem que levar em consideração também que existem nitratos circulando no aquário através do ciclo do nitrogênio, tá. Então, assim como o fósforo, ele é um nutriente que também já acontece no aquário através do ciclo do nitrogênio, beleza. Perfeito. E agora já vamos para os micros, né. Vamos começar com esses, na verdade, dois. Tem um aí que tem mais de um nutriente, né. Esse aqui não. Esse aqui é o iron. Assim como as outras empresas, pessoal. A ADA, ela tem um produto à base de ferro isolado, né. O ferro, apesar de ser um micronutriente, como o Matheus falou, ele é um micronutriente que ele é consumido em maior quantidade pelas plantas de aquário, né. Então, a gente acaba dosando mais vezes também. Esse produto aqui, a base de ferro, eu gosto de usar cerca de duas a três vezes por semana, né. Ele ajuda, né. É um intensificador de coloração. Um produto que ajuda na coloração das plantas. Mas é aquilo que eu sempre falo também. Não adianta nada você ficar colocando um caminhão de ferro dentro do aquário se você não tem uma boa luminária para expor as cores das plantas, né. Então, ajuda. Ele é realmente um intensificador de coloração, mas precisa estar associado a uma boa luminária para você ter o melhor resultado. Perfeito. Então, de duas a três vezes por semana é o que eu costumo usar. E o fertilizante é a base de ferro. Show de bola. Aí a gente tem o último da linha de fertilizante da ADA. Isso. O último é o Green Bright, o mineral. Ele é um micronutriente também, só que ele não tem o ferro. São todos os outros micronutrientes que compõem a nutrição das plantas. Basicamente, quais são todos os outros? Assim, todos é brabo, né, cara? Porque são muitos. Mas fala assim, os que vêm à sua cabeça agora. Cobre, molibdênio, manganês. Manganês. Me ajuda aí. São muitos. É... Esquizinho. Tem selênio, zinco, bário, bromo. É, exatamente. Tem muita coisa, muita coisa. Então, isso aqui é um mix de todos esses outros micronutrientes que são essenciais também para as plantas, né. E aqui é um produto que eu não costumo usar em grande quantidade, tá? Eu, particularmente, eu gosto de começar a usar esse produto aqui quando o aquário já está um pouco mais maduro, tipo, lá pelos três, quatro meses de aquário, né? E uma vez por semana é o que eu faço. Mas, assim, é como eu estou dizendo. É a minha filosofia. Tem pessoas que costumam já... Eu já vi gente usando o mineral desde a primeira semana do aquário e também tem resultados ótimos. É sempre, realmente, a forma de fertilizar que é diferente de aquapaisagista para aquapaisagista. Certo. Mas é como eu costumo conduzir os meus aquários. Maravilha. Então, é isso, né, Diego? É isso. Bem simples, rapidinho, né, cara? Sinto uma linha básica de fertilização com os produtos da ADA hoje. Só de bola. Tira a onda hoje, hein? A loja está quase fechando. E a gente vê o voo rápido é perfeito, né? Não precisa nem de edição. Não, não precisa de edição. Então, Diego, muito obrigado por você compartilhar o conhecimento aqui com a gente do canal... Vai me deixar levar, cara? Monsteraco Brasil, Diego Ribeiro, da Águia Ártica e Paisagismo, gravando o vídeo hoje aqui na Aquário Monster Shopping. E os perfis estarão todos aqui na descrição do vídeo. Inclusive, para a galera que quiser comprar esses produtinhos, todos estão disponíveis aqui na Aquário Monster Shopping. Chama o Diego Pérez, isso aí. Que não gosta de gravar, ele se esquiva dos vídeos. É, isso aí. Para você ver, eu tive que vir lá do Rio para gravar. É isso aí. Mas ele tem os produtos todos que a gente mencionou no vídeo. Chama o cara no Instagram ou no WhatsApp da Monster, que ele envia para vocês. Show de bola. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui na Aquário Monster Shopping. Hoje com o Diego Ribeiro. E, Diego, espero a gente gravar mais vídeo aqui na Aquário Monster Shopping. Hoje ainda? Talvez. Porque eu tenho que comer um hambúrguer hoje. Hambúrguer? Vamos ver. Mas podemos gravar mais um. Dá tempo, eu acho. Se o Diego Pérez deixar, porque ele quer ir embora. Dá tempo. A gente está falando mal de Diego, mas o Diego está aqui. Você me dublê de fora, você está reclamando comigo. Você importou um dublê, né? Mano. Bonito. Você acha que é barato trazer um ator pago desse jeito? Tá bom. Tá bom. Mas respeito. Tchau. Tchau.